A atitude de uma pessoa, que uma atitude na realidade pode influenciar. E olha o que a força do grupo daqui a pouco vai fazer. Esse rapaz olha de cima e vê esse cachorro à beira, né? De... De ser que aconteceu uma tragédia, né? Ele com certeza não conseguiria sair daí, a água ia levar ele embora e com certeza não iria resistir. E ele simplesmente, olha só o que ele fez, né? Ele desceu a rampa, mas ele não sabia se ele ia conseguir subir. Ele apenas foi lá e teve uma atitude. E contou que pessoas iriam segui-lo, iriam acompanhá-lo, de alguma maneira ele ia subir. Ele só falou, eu vou salvar. Vou ter uma atitude. E às vezes o que falta é realmente uma atitude da nossa parte, né? Eu vejo muitas coisas nesse vídeo, uma das coisas que eu vejo foi a atitude que ele teve. Outra coisa que eu vejo é que o líder, ele age dessa maneira. Ele vai lá e dá o exemplo, né? Ele vai lá e faz primeiro. E aí foi o que ele fez. Foi lá primeiro, deu o primeiro passo, né? Ele foi influenciando outras pessoas. Tem tudo a ver com o nosso negócio. Quando você faz, quando você dá o primeiro passo, olha o que acontece. Você vai influenciando as pessoas. As pessoas vão te seguindo, né? Então não adianta a gente ficar esperando as pessoas. A gente tem que ir lá e fazer a nossa parte do que ele fez. Foi lá, desceu, pegou o cachorro. E olha só a dificuldade que tá. Ele já tinha influenciado pessoas a fazer o que nunca na vida com certeza tinham feito. Mas tava difícil. Tava difícil. Mas olha só como uma pessoa vai influenciando a outra. Quando um acredita, influencia outros a acreditarem. E assim foi essa dificuldade. E talvez você tá sim em meio a sua vida, ao seu negócio, ao seu projeto. E é preciso dar alguns passos. É preciso tomar algumas atitudes. E ele foi insistindo. Porque desistir, desistir é a atitude dos fracos, dos covardes. Mas olha só, ele foi lá, segurou, mas mesmo assim não dava. Precisava de mais uma pessoa. Precisava de mais uma pessoa. Precisava de mais uma pessoa. Talvez tá assim o seu negócio. Precisa de mais um. E aí você tenta, se esforça. Mas olha só. Às vezes você não consegue, né? E aí volta tudo de novo, do começo. Às vezes acontece isso. Você perde sua equipe, a rede. Morre, as pessoas não vão. E você tá ali. Pra salvar o cachorro, né? Que são seus sonhos, seu projeto, seu propósito. Mas de repente... De repente surge o diamante. Sabe por quê? Porque você tá fazendo o seu negócio todo dia. Você não para. Você vai até o final. E olha só. Esse cara vem e começa a influenciar os demais. Reúne a equipe. Monta uma estratégia. Vamos todos participar do intensivo. Porque esse intensivo é incrível. Vamos receber treinamentos. E olha só. Eles então se uniram. E olha que incrível. Formaram quatro linhas. Olha só. Daqui a pouco chega mais uma. Cinco linhas. E outro segura ali. Seis linhas. É tudo que nós estamos fazendo, não é mesmo? E se uniram. E agora olha que incrível. Olha o que a força do grupo pode fazer. Um ajudando o outro. Um unido com o outro. E vai, vai, vai. Que todos vão chegar lá. É dessa maneira, pessoal. Juntos somos muito mais fortes. Forte abraço. Tamo junto sempre. Tensos somos muito mais fortes. A CIDADE NO BRASIL